Vem Vinha que a mamãe quer ver Vem Vinha Vovó, tá na cozinha Tá fazendo gelatina Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Vovó, tá na cozinha Tá fazendo gelatina Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Vovó, tá na cozinha Tá fazendo gelatina Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Obrigada, tá só Vovó, tá na cozinha Tá fazendo saladinha Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Vovó, tá na cozinha Tá fazendo batatinha Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Vovó, tá na cozinha Vovó, tá na cozinha Tá fazendo batatinha Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Vem Vovó, tá na cozinha Vem Vovó, tá na cozinha Tá fazendo jantar Vem Vovó, vamos brincar Vem Vovó, vamos brincar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Você canta comigo e eu te ajudo a cozinhar Muito bem! O Bernardo sabe, o Rafael sabe a tela toda Que bonito, Rafael! Muito bem! Professor...